Esse relacionamento comigo foi mais extenso do que as pessoas sabem. A gente tinha um filho, tinha um relacionamento... É, porque muita gente fala assim, ah, foi um dia a Luciana foi num canil, teve um filho, engravidou. Não, engravidou. Você não ouviu essa história? Eu já ouvi muita história. Não, e é tão legal, porque aí eu fiquei incubada há 11 meses, né? Incubou, a mulher incubou, mas tudo bem, 11, 12 meses. Essa história é meio chata até, porque é tão mentira que no começo acaba... Eu não sou... Se eu tivesse feito, tá tudo certo, até sexo, né? Mas não é a minha cara esse tipo de coisa, eu sou... Não, e foi lá, ficou uma noite, mas ficou namorando depois, 11 meses a pessoa? Não, 11 meses não, anos, né? Abafa. O primeiro abafa de hoje, eu gostei. Não, mas eu acho assim, eu acho que cada um faz sexo onde quiser, mas não é a minha cara numa festa com mil pessoas, com mil pessoas na festa. Onde que a mulher vai com o Mick Jack, ninguém vai ver, né? É, todo mundo tá com os olhos no Mick Jack. Não, onde ele ia, todo mundo atrás. Inclusive, quem me apresentou o Mick nessa festa foi a Glória Maria, que conta. A Glória Maria Maria, que ela conta que eu não queria nada com ele. Ela conta, a Luciana tava fugindo dele, ele insistia bastante. Ela que foi o cupido? Ela que falou, Luciana, pô, Mick Jack, para de merda. Eu falava isso. E eu falava, a Glória, mas eu não, né? Ela falava, para, vai, pelo menos dá uma atenção. Aí eu falava, tá bom. Aí ela sentou, ela conta essa história. Aí eu sentei do lado dele, foi muito simpático. Mas não era a minha praia, assim, na hora. Mas aí, aí depois, né? Aí gostei. Xaveco, inteligente, morava lá, eu também morava. E aí você falou, quer saber, obrigado Mick Jagger. Não, Marcelo, vamos conversar. É. Não, o Marcelo, mas são duas coisas separadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o Mick realmente foi uma pessoa muito especial. É um homem muito especial na minha vida. Hoje é um grande amigo, porque é pai do meu filho. Eu tenho só a agradecer. O meu filho Lucas é o primeiro amor da minha vida. Eu acho que, sem discutir, quando a gente é mãe pela primeira vez, a gente entende o que é o amor incondicional. E realmente nada se compara, assim. Eu morro por ele dez vezes, assim.